A gente vai falar hoje de mídias sociais com um enfoque muito grande de conteúdo independente E também traçar alguns paralelos sobre alguns princípios da música jamaicana A gente já trabalha com isso há algum tempo, eu na parte de vídeo estratégia de redes sociais O Machado tem a experiência dele de bandas e longa experiência em pesquisa na música jamaicana E é importante assim que vocês entendam que a gente hoje também não vai trazer nenhuma fórmula pronta Ou nem cagar grandes regras para vocês, o que a gente tem para trazer aqui são experiências e aprendizados Que a gente teve com os erros e acertos de alguns projetos que a gente fez A gente vai falar então, se apresentar, fazer uma apresentação bacana e no final a gente abre para perguntas Legal? Então, vamos lá Olá, eu sou o Machado, vocalista da banda Peixoto e Machado Trabalho com motion design aí faz uns bons anos E faz os carromânticos Esse foi ele me fazendo bullying Bom, eu sou o Steve Eu sou um diretor de criação freelancer Já trabalhei em agências digitais, em produtoras de filme grandes e pequenas E hoje em dia eu abri mão desse, vamos dizer, dessas estruturas Para trabalhar mais perto de entretenimento, trabalhar com quem produz cultura Então, trabalhando perto de bandas, trabalhando com quem faz filme E ajudando essa galera a criar estratégias transmídia para os seus conteúdos E vamos à frente Bom, acho que é isso aí, todo mundo está cansado de ver aqui conteúdo independente O que mais tem na Campus Party Acho que como músico eu posso dizer que A maravilha de ter Feito parte de uma grande gravadora E ter visto que isso não trouxe muitas coisas para mim É que vou falar mais para frente isso, mas É só para dizer que Com as ferramentas da internet fica muito mais curto esse processo de você atingir Não vou me estender muito a isso Quando a gente começou a conversar sobre o assunto Pintou essa frase de tipo Melhor ser cabeça de sardinha do que rabo de tubarão, né? É É uma forma de pensar que hoje em dia A gente consegue atingir uma audiência E consegue produzir conteúdo E estar perto da audiência Sem precisar de atravessadores A gente consegue chegar direto E a gente pode ter muito mais satisfação Em fazer aquilo que você gosta Por não estar amarrado a nenhuma grande estrutura Que te impeça de fazer aquilo que você acredita Vamos além Um princípio importante disso também Que acho que vocês tem que ter em mente Na hora de pensar em fazer o próprio conteúdo É conhecer o público Independente de se você é músico Se você é um filmmaker Se você é designer O que você for fazer É interessante você saber Que é essa galera que vai levar você para frente Eu estava uma vez em uma palestra De um gringo de uma banda dos anos 80 Falando exatamente isso Falando que antigamente as pessoas tinham a ideia De que o que fazia a sua carreira Era um contrato com a gravadora A sua carreira era ir atrás De um contrato com a gravadora E aí é quando você era descoberto Sua vida dava certo E o momento hoje é outro E quando você percebe que não é a gravadora E o contrato que constrói a sua carreira É a sua relação com o público Quando você tem audiência Você tem uma carreira E isso é fato Isso reflete muito na constância Que você solta conteúdo Que você vai se comunicando Com a sua base de fãs Ou o público em geral E a prova disso É como a gente tem até o próprio Kickstarter Hoje em dia você tem artistas Que resolveram furar esses atravessadores E falar direto com a audiência Escutar esses pequenos nichos E pessoas que ainda querem aquilo De uma forma diferente E conseguir viabilizar projetos Sem depender de uma grande gravadora De um grande estúdio De uma produtora De ferramentas Você tem uma ideia Você tem o seu público Você sabe o que eles estão esperando Você consegue fazer acontecer Aqui a gente tem o caso Por exemplo Da Amanda Palmer E da Double Fine O Machoto O Machoto O Machoto Pode até dar uma introdução Do que é essa história da Double Fine Que é bem interessante A Double Fine É a empresa do Tim Schafer Para quem não está ligado É o cara que É o Redman Que estava na frente dos jogos Da época de ouro Dos Adventures Point and Click Ele fez clássicos como Monkey Island Day of the Tentacle Full Throttle Quem é da minha época Sabe como Como a gente gostava muito Desses jogos E aí Quando Foi Veio os First Person Shooters Os jogos de 3D Essa galera Como eu A gente ficou Órfão E Porque Nessa época Pré Internet Quem ditava as regras Ainda assim Quem dita a regra Ainda é o mercado E a gente vai ver Aqui mais pra frente Que a gente está defendendo Que os consumidores Estão assumindo a rédia Totalmente Do que está acontecendo aí E esse é um exemplo Muito bom Porque o Tim Schafer Resolveu colocar no Kickstarter Um pedido pra fazer um joguinho Um adventure Modesto Ele pediu 200 mil E 100 era pra fazer O documentário Então eu tipo Era 100 mil pra fazer Um joguinho pequeno Porque Esses jogos na época Eram produções milionárias Eram muita grana E aí que está Você vê 3 milhões e cacetada Muito bom Amanda Palmer também Tem a história parecida E a prova De que realmente Existe um público Vocês conhecem A teoria da cauda longa Já ouviram falar É isso É você pensar Que você está direto Com os nichos Identificar quem são os nichos E você pensar Que tudo bem Não é mais um produto de massa Um adventure game Ponto em clique Não é mais um produto de massa Que você investe milhões E vai rolar Talvez De repente a tendência de game Esteja em outro lugar Mas como o Machado falou Ainda tem órfãos disso Tem gente que ainda quer isso E está a fim De bancar isso pra acontecer O caso da Amanda Palmer É um caso exatamente De um artista que acabou De gravar um disco Rescindiu com a gravadora E pediu pra galera Um help Gente eu preciso De 100 mil dólares Pra poder fazer A divulgação do meu disco E cara a mulher conseguiu Tipo mais de um milhão De dólares E numa entrevista Ela comenta Que por mais que pareça Ser uma puta grana Ela falou que 25 mil pessoas Apoiaram ela Desses 25 mil 15 mil Apoiaram com um valor De grana muito pequeno Entre 30 e 70 dólares Porque eles só queriam ceder Tinha mil recompensas Se você desce 500 dólares E ela fosse tocar Na sua cidade Você podia ganhar Um ingresso pro show Se você pagasse 5 mil dólares Ela ia na sua casa Com tipo um ukulele E fazer um show Pros seus amigos Mas ela disse Que essa galera Que pagou esse valor alto Foi muito pouca gente Basicamente a galera Queria ceder Então esse um milhão De dólares Na verdade Estaria na mão Da gravadora Da distribuidora De uma galera E está na mão dela Agora Entendeu Então é Tudo bem A gente está falando De valores gigantes De repente não é uma coisa Que está na nossa realidade Tão próxima Mas vale essa reflexão De que vocês não precisam Esperar as coisas acontecerem Não precisam Esperar ser descobertos A coisa acontece É só vocês terem feeling 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 Que vem O nosso grande mote Aqui Porque Vocês vão entender Por que a gente vai falar Um pouco da música jamaicana A gente vai falar Um pouco da música jamaicana Porque é a única coisa Que eu entendo É brincadeira A origem do reggae Como a gente conhece É muito curiosa Ela veio do ritmo Que chama Scar Que surgiu Ao longo da década de 50 Na Jamaica Quando estava rolando O Weaver Man Blues Nos Estados Unidos A Jamaica pegava Essas rondas curtas De rádio E moldava Sua rádio principal Nesse espelho De tudo o que acontecia Nos Estados Unidos Aí Os comerciantes locais Foram muito pioneiros Em começar a colocar As caixas de som Para fora Dos bares Para mudar o jeito Como o mundo Consome música Isso Em nenhum lugar Acontecia Na Europa Nos Estados Unidos O pessoal estava Consumindo música Dentro de casa Dentro da Do bar Da casa de show Não existia muito Lógico Você tinha os festivais Mas essa coisa Que acontecia Na Jamaica Era diário Os comerciantes Colocavam Pilhas e pilhas De caixa Que foram evoluir Para os famosos Sound Systems E dessa forma Eles começavam A fazer uma festinha Vendia bebida Vendia charuto E o mais importante Eles tinham feedback Instantâneo Da galera Da galera Sou a respeito Da reação Da música Então o que acontecia O cara colocava um disco Se a galera gostava Dessa música Na hora os caras Lick it back Lick it back Que era A gíria Para Colocar de volta Assim E esse processo Acontecia quase Tipo Trinta vezes Numa noite Ao passo Que também Se eles não gostassem Vaiava-se E eles tiravam Jogavam o disco Fora Fazer assim Tuf Então A música jamaicana Começou a surgir Desse feedback Instantâneo Que ele tinha Com essa galera Quando Final Acho que Meados dos Quase chegando Perto dos 60 Quando eles começaram Os próprios Sound Systems Começaram a investir Em Gravação Quando eles gravaram O primeiro jamaicaninho Cantando rhythm and blues Que a galera Ouviu um sotaque Jamaicano Foi Sempre Um frenesi E aí O pessoal começou A ter um insight De Falar caralho Se a gente colocar Uma guitarrinha Um elemento Dos ritmos Folclóricos Que era o mento Calypso Muita coisa africana Pocomania Muita batida Nyan Big As coisas do Rastafari Que tava vindo ainda Quando eles colocaram Isso aí Explodiu E é legal Você perceber isso Que antigamente Antes do momento Sound System O contato que as pessoas Assistiam com a música Era rádio E você A relação do cara Tocando numa rádio Com a galera que tá ouvindo É nula Você não tem um Relato de contato direto Então quando você vai pra rua Tocar com a galera Você percebe o feedback E a coisa se transforma E aí você saca Como a gente falou O termômetro que o público É pra você E você saca Que você tem que preencher Uma lacuna Que existe um mercado Existe uma galera Querendo aquilo E aí vocês vão descobrir Onde o Machado Foi se meter Bom Ah é Aí eu tive essa Brilhante ou idiota Ideia de fazer Uma banda de Sky Em 2003 E E foi incrível Cara A gente Começou junto Com algumas ferramentas De divulgação Na internet A banda chama Firebug Eu tive ela Durante os 5 anos Lancei 3 discos E um disco E um disco Desse A Deck Disque Comprou Que é uma grande Gravadora Que é Sei lá Pit Eu não sei Hoje em dia É difícil Falar de grande Gravadora Mas Cara A gente caiu Na graça Dos blogs E dos canais De música Jamaicana Na Europa Alemanha Inglaterra E Que é Um nicho Muito forte Lá Não é como aqui A gente tocava É Eu esqueci de falar Porque Primeiro veio o Scar Depois veio o Rocksteady O Scar foi o Rhythm and Blues Sendo traduzido Para Para o Jamaicanês Depois Em meados de 60 Quando Teve A virada De Rhythm and Blues Para o Soul Nos Estados Unidos A Jamaica Também Quis Quis imitar E aí O Scar Ficou mais devagar E virou Rocksteady E o reggae Veio vir Só depois Dos anos 70 Que é o reggae Como a gente Conhece muito Que é Famoso Por causa Do Bob Marley E tal Mas tudo isso Antes Não falava Muito de Rastafari Não falava Muito de Maconha Não tinha Essas Essas coisas Que era A praia Que Eu gosto Muito E o que Eu tentei Fazer aqui E que existe Um mercado Na Europa Por causa Que a Jamaica É coluna inglesa Então Como as Américas Sempre teve O James Brown Sam Cooke E toda Essa cena Super criativa A Inglaterra Tinha Jamaica Então lá É uma outra É um outro lance Não dá pra falar Não dá pra entender Eu chegava Num lugar Essa foto Aqui é na Áustria Eu chegava Lá E um monte De branquera Dançando Um ska Reggae Como se fosse Rock Assim Cara Foi incrível Ah Foi isso Pegamos Colocamos Tudo na van Foram 10 10 países 30 shows Em 40 dias Assim A gente Um selo da Alemanha Veio receber a gente No aeroporto Com Com Um alemão Foi lá Com uma caixinha Pra gente começar A colocar o dinheiro Dos shows E com o backline Que era Os 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 Amplificadores maiores E a bateria O resto A gente trouxe tudo Empilhou na van E Saímos fora Saímos pela Europa Muito legal Xuxu Ó Na verdade O que a gente tem que entender disso É que Quando você pensa De ok Seja independente Faça conteúdo Entenda seu público Bota isso pra frente A gente hoje tem uma porrada De ferramentas de distribuição Né Então Você tem Desde o Youtube Você tem o Vimeo Você tem MySpace Soundcloud Uma porrada de lugar Pra você botar o teu material Tá O que é importante pensar É que Não é à toa Que todos esses lugares Que eu tô falando São redes sociais Então assim Não existe mais depositório De conteúdo Não adianta você Simplesmente fazer um disco E botar ele numa estante Fazer um filme E esperar que ele vá Pra alguma locadora E não adianta você só dizer Gente, eu estou aqui Tem que criar relacionamento Então Você colocar um vídeo no Youtube Você colocar a sua música No Soundcloud É você criar uma relação Com essas pessoas É você procurar Onde estão essas pessoas Criar um relacionamento Com essa galera Ver se eles estão gostando Se eles não estão gostando Ver se Puta, eles gostaram mais Desse tipo de música Então eu vou mandar mais isso Ah, eles não gostaram muito Do meu filme Acharam muito cabeça Então de repente Não é esse público Que você tem que falar Você tem que procurar Uma outra galera Então O que as redes sociais Estão permitindo hoje É um feedback Que como a gente viu Na história do Sound Systems Nunca existiu antes Como eu vou dizer No mainstream Na forma de fazer o som Então Isso era uma coisa Que existia Dentro daquele pequeno nicho Na Jamaica E que hoje Pode acontecer de novo Por conta das redes sociais Você jogar o teu conteúdo lá Sentir um termômetro Em tempo real Do que a galera está falando E trabalhar isso Isso é uma coisa Que vocês têm que ter em mente Não é só Dropar conteúdo para as pessoas É como você continuar Criando uma relação Como de repente Não é nem você jogar o conteúdo De uma vez só É saber jogar isso em partes É saber sentir Como a galera está respondendo Esse tipo de conteúdo Tá E Uma dica do Machado Importante É À medida que você Que você vai conseguindo Exposição Você vai sempre tendo Os haters Não ligue para os haters Porque a internet É um lugar Que as pessoas Estão ali também Tem muita gente Que está infeliz com a vida E eles Eles vão Usar O trabalho Às vezes Que está tendo exposição Para Dar vazão Para essas coisas E às vezes Não está falando Nem do seu trabalho Ela está aproveitando O seu trabalho E ter visibilidade Para ele ter a visibilidade De estar falando mal De alguma coisa Então Você está sendo só o vetor De uma tentativa frustrada De alguém Dispor o seu ódio Eu enchi o saco do estilo Para colocar isso aí Porque acho que é uma coisa Talvez seja um problema pessoal Meu Tem um monte de gente Falando bem do seu trabalho Aí tem um filho da mãe Que fala Caralho Que merda Aí você fica Por quê? Onde eu errei? Por que ele está falando isso? Você apaga Tem 50 negros Falando bem do seu som Um cara está falando mal Você fica Enfim Eu acho que eu tenho Que trabalhar isso em mim É quando você resolve Bater boca com esse cara E só piora Ele não vai mudar de opinião Ele vai ver que você olhou para ele E vai continuar jogando Trecheira em cima de você Então assim Então não liguem Pega o seu som Põe no Soundcloud E vai embora E vai curtir Olha Nossa Tem que dizer uma coisa triste Tudo isso era GIF animado É Mas A gente esqueceu de trazer o Keynote E aí tivemos que passar para PDF Mas tudo bem A nossa grande amiga Bia Grande ajudou na transferência Quase que vocês tiveram uma apresentação só oral Enfim O importante vocês pensarem é que O criar é muito importante O criar é muito legal Eu tenho certeza que todo mundo tem ideia na cabeça É capaz de botar a mão na massa E fazer alguma coisa acontecer Mas se isso não atingir as pessoas Não adiantou Bolhufas Virou um negócio seu Que você vai guardar E mostrar para os amiguinhos Gente olha só esse videozinho que eu fiz No seu celular E que legal Acabou que no começo A gente foi se apresentando E falando E eu não comentei Que há uns dois anos atrás Eu venho fazendo trabalho Com bandas Trabalhei com móveis coloniais de Acaju Fiz uns clipes bacanas com eles E aí ano passado Descobri as meninas do Peixoto e Machado A gente fez um projeto super legal também Para lançar o disco E tudo isso é um pouco fruto Desse pensamento Que um dia bateu na minha cabeça E falou Cara Por que que todo mundo está fazendo clipe Para a TV Se o público está na internet A TV é importante ainda É Para caramba Acho que assim No momento em que esses clipes Entraram no pipe da TV Bombou Atingiu um público gigante Realmente a gente teve um salto de views Monstruoso Mas A TV virou uma mídia Onde as pessoas não ficam mais Que nem antigamente A tarde inteira A toa Assistindo a MTV Comendo sorvete com os amigos Sabe A galera está na internet Às vezes você está zapeando Está de bobeira Você vê um clipe Que você achou legal Você vê um finalzinho De um clipe ali na MTV Você vê quem era a banda E vai para o YouTube Para você ver esse clipe Então começou o raciocínio De cara Por que que a gente não pode Começar a pensar em experiências Que realmente aproveitem A internet Como uma mídia que ela é Eu não tenho que fazer Um clipe para a TV Que isso aí sabe Porque eu sei que ele vai para a internet Como é a TV Como é a internet Como as pessoas reagem lá E daí a gente começou a pensar Conteúdos para essa mídia E gerar consequência Para a TV E a gente descobriu Uma fórmula muito legal De trabalhar Que é o que traz para a gente O segredo do Grande alcance Com baixo investimento Que é o que quer dizer isso É você pensar que Isso é um problema Que eu também tinha Uma coisa pessoal De muita coisa minha Não ia para frente Porque eu pensava Em coisas muito Megalomaníacas Que sei lá Eu queria fazer vídeos interativos E estimular interações Como jogos Ou coisas assim É um clipe que o cara interage E a coisa acontece Que ele muda Ele transforma Só que tem um problema Muito básico Eu não sou programador E eu não tenho dinheiro Para pagar um programador E os meus amigos Que são programadores Estão muito ocupados Para ficar dando ideias E ah Vamos fazer a ideia maluca Do Steve Então acho que eu perdi Muito tempo Esperando coisas Esperando de pessoas Esperando o dinheiro De alguém Para fazer um projeto Esperando uma coisa chegar Enquanto isso Os malditos do Ok Go Estavam fazendo coisas Muito bacanas lá E eu estava com medo De eles roubaram as minhas ideias Porque as coisas estão no ar Se você fica um ano Com a ideia na cabeça Alguém vai fazer Essa pessoa nem te conhece E ela vai fazer Então eu tinha medo Eu tinha um deadline Imaginário Que eu falei Cara O Ok Go Vai roubar a minha ideia Então O que eu comecei a fazer Eu comecei a procurar Ferramentas similares Que já existissem Que permitissem interações Que fossem legais Que eu poderia fazer isso Ou aquilo E começar a analisar Como essas ferramentas funcionam E quem está lá dentro E o que elas estão fazendo Tá Para citar isso como exemplo Para ficar mais claro Eu vou mostrar para vocês O case De um clipe Que eu fiz ano passado Do projeto Instamóveis Que foi um clipe Que a gente fez Com móveis coloniais Jacajú Usando o Instagram Então a gente criou missões No Instagram Para as pessoas Participarem E comporem o clipe Como eu sou um cara Muito prolixo E falo muito A gente vai mostrar Um case já pronto Com um tempo determinado E não vai atrapalhar O andamento do processo Tem que dar o play Pegar essas fotos Tá dando para ouvir? A interação com o público A relação com o público É algo essencial Que marca a identidade O que faz muita diferença Na relação do móveis Com os fãs É o fato deles Se empenharem Nessa relação Com as redes sociais A gente conta muito nisso Eu acredito que é importante Pensar nas novas mídias E pensar em como chegar A nossa intenção sempre É que o público Se veja no clipe A ideia Quando o móveis Procurou a gente Não foi Preciso criar um tempo Para essa música É precisamos pensar Uma nova experiência Para lançar ela Envolvendo os fãs Como a ideia Era trabalhar O olhar do público A gente percebeu Que o Instagram Era a reflexão perfeita A gente queria pegar A essência do que a música fala E não transformar em imagens Mas transformar em uma experiência Uma experiência Para encontrar as imagens Para fazer o vídeo E aí Diz o Julio Estamóveis Dentro do comportamento Das pessoas Dentro do Instagram Já existiu Uma prática Divertida Fazer favorito entre eles Que são as missões do Instagram Que é lançar Gincanas dentro do Instagram Usando hashtags Para outras pessoas Fotografem temas Por exemplo A primeira missão No InstaMob Zoom A gente vai pedir Para você fotografar um sorriso No total Fomos 15 missões Das mais variadas A gente fotografa um sorriso Fotografa um coração Ou pôr do sol Até coisas mais estruturas Como o micro Fator de ópera Toca o instrumento visível Passa uma pose de 10x A gente até descobriu aqui O nosso clima Tinha um índice impressionante De engajamento De participação Essas comunidades Instagram Inclusive organizaram Até InstaMix Levando com eles As missões do InstaMóveis Para poder Clicar isso daí Junto com a galera Por conta do buzz Do engajamento da galera Esse clima já era mega esperado Então o lançamento dele Foi um puta sucesso Ele estreou ao vivo No CQC Esse clima foi altamente divulgado Não só pelo link Mas pelas imagens Que as pessoas se encontravam No clima e mandavam Para os seus amigos O InstaMóveis Ele ensina a gente Não só como Trabalhar uma relação Colaborativa Num cenário musical Como também Acho que ele pode servir Como referência Para muita gente Que trabalha com marcas Entender assim Como eu posso criar Um projeto colaborativo Realmente relevante Pessoas não são moedas As pessoas não são moedas As pessoas são combustíveis Elas fazem esse tipo De projeto girar Ver as pessoas participando E ver como elas Abraçaram o projeto É realmente gratificante É legal fazer esse vídeo O Instagram é muito bom Pô, que nem entendido Essa ideia Uau Vocês conheciam esse projeto? Já viram falar? Só para eu saber Se deu certo Se alguém nunca ouviu falar Tudo bem Faz parte É isso A gente trabalha com nichos Então às vezes não cola Mas assim O importante é vocês entenderem isso Ao invés de pensar Pô, eu vou criar uma ferramenta Que junta foto das pessoas E aí eu vou chamar as pessoas Para entrarem lá E eu vou explicar Como funciona a missão De mandar foto Cara, isso já existe Já existe uma ferramenta Bombada no mundo Chamar Instagram As pessoas já participam dela Mandando foto pra caramba Já existe as missões De Instagram Porque eu não sei se apropriar Desse hábito Para gerar conteúdo Então, sendo rápido E esquisito Isso daqui foi o que rolou Isso aqui é o storyboard do clipe O que a gente fez? A gente separou a música Em vários momentos Estudou a letra da música E separou do que a letra falava Em cada momento E aí depois a gente foi estudar Quais eram os maiores clichês Do Instagram Ah, a galera manda muita foto De sorriso Foto de pôr do sol Abraço Céu Show Então isso é 80% do nosso clipe E a gente saiu espalhando isso Ao longo da música Para entender onde entrava cada coisa Aí a partir disso A gente criou 15 missões Tá? E foi ao longo de um mês Engajando a galera Com essas dicas Nas redes sociais da banda Então se você seguisse a banda No Instagram Ou no Facebook Você ia ter dicas De como se desempenhar Nas missões E cada vez mais Que a pessoa mandava bem A foto dela Saia E te publicava Como foto do dia Ou seja Se o cara colaborasse bastante Ele tinha mais chances De aparecer no clipe Então foi um puta sucesso Foi bem legal Tá? Isso leva a gente A falar sobre isso daqui A pirâmide de engajamento Eu ainda vou tatuar ela Esse negócio É sério Ela é muito importante Curtam isso Tá? É... Muito do nosso trabalho É pensado Baseado nessa pirâmide Não necessariamente Nesses números Tá? É... Eu não sei em que momento Da vida Eu dedicara com ela E mudou minha vida Mas esses números Variam O que ela quer dizer Basicamente É uma relação De esforço Verso recompensa Você tem que pensar Que quando você vai fazer Um projeto colaborativo Você vai chamar as pessoas Para participar de algo Com você Não vai ser massivo Não vai ser uma galera Que vai entrar lá E vai fazer aquele Vestir a camisa E fazer valer Você tem que pensar Que 1% da sua audiência Vai realmente Produzir conteúdo com você 1% 4% Vai simplesmente Compartilhar isso Que aquele 1% fez Sei lá Retwittar Dá um share Enfim E 95% Da sua audiência Vai só ver O cara vai ver Ele vai ver Vai achar legal Vai achar bacana Se ele comentar Com o Machado Ele é 4% Então assim Sério Não esperem Que Nossa Eu vou botar Então Você tem que ter isso em mente Quer dizer Ah Isso é frustrante Isso é broxante Não cara Isso ajuda você A entender O que você vai pedir Esforço vai ser recompensa Você tem que entender Que 95% das pessoas Elas não vão mexer Uma palha Para participar Daquilo com você Então se você pedir Uma coisa muito difícil A chance de você conseguir algo É muito pequena Então se você consegue entender Como aquela pessoa se comporta Qual o dia a dia dela Nas redes sociais Você consegue inserir Que dentro do próprio comportamento dela Ela te ajude Tá Por exemplo Tem um outro clipe Que mais pra frente Eu vou falar do móveis Que pra galera participar Ele só tinha que Retwittar uma tag E ele participava do clipe Na nossa própria Separação de missões 95% Do clipe A gente pode dizer Que foi Fotografa um sorriso Um pé do sol E um abraço Que é coisa que as pessoas Já tem fotografado Eu só tinha que colocar a tag E 1% Era Sei lá Tira uma foto De uma pose de Tai Chi Eu acho que ninguém tinha isso E nem sabia Tanto que a maioria das pessoas Fazia a pose do Daniel Sun Que era mais cara de Tai Chi Que eles conseguiam lembrar E a gente sabia disso E era um momento Muito específico do clipe Pra vocês terem ideia Como exemplo A gente recebeu Mais de 1500 fotos de sorriso E só 100 fotos de Tai Chi Então pra vocês terem uma noção Desse tamanho Tá Acho que vocês estão com a cara Que eu tava Quando o Steve veio Na minha casa Abriu o laptop E me mostrou essa pirâmide A pirâmide Eu falei Caramba Eu conheci o Steve Através das experiências Que eu tive com a minha banda Tocando com móveis E acompanhando no Instagram Eu tive até que bokear ele Uma época Porque era um pouco demais Mas Quando a gente Tava gravando Nosso segundo disco Com o Peixoto e Machado Que é a minha banda atual A gente fez um puta trabalho legal Investiu uma grana Gravamos com o Arthur Verocay Que era maestro E tal A gente acabou o disco E falou E agora Como é que a gente Põe esse disco na rua O que a gente vai fazer Pra atingir a galera Eu lembrei do Steve Liguei pra ele Contei todo o meu drama E ele me apareceu Com essa pirâmide aí E com umas ideias Que a gente foi discutindo E chegamos juntos Num belo resultado Que Foi esse O nome do disco Chama Ele esquisita o mundo grátis Que em espanhol Esquisito É maravilhoso Eu vou Foi uma espécie de gincana No facebook Idealizada pelo Nosso amigo aqui Eu vou mostrar Melhor Depois a gente fala Vou mostrar A gente preparou um casezinho Num resumo Pra Pra te falar Como foi Essa brincadeira Lógico Que Diferente do Do móveis O Peixoto e Machado Ainda não tem um público Muito sólido A gente está Começando E A ideia Desse Desse Experimento Que a gente fez Nas redes sociais Era mais Pra conhecer O nosso público E saber Entender Onde estava Quem era Que dava o share Montar Essa base De dados Para agradecer O apoio Dos nossos fãs Fizemos o pré-lançamento Do nosso álbum El Esquisito Mundo Grátis De um jeito Diferente E colaborativo Lançamos o El Desafio Mundo Grátis Uma gincana No facebook Premiando os fãs Com músicas E vídeos Dos bastidores Do novo disco Quanto mais Compartilhamentos Mais músicas E vídeos Eram liberados Totalmente Grátis E depois De desbloquear Todos os rounds Assistiram A Lacrã Surpresa O prêmio final Era pra ser Um videoclip Apresentando Uma das novas músicas Do disco Mas a participação Do público Foi tão grande Que resolvemos Fazer algo Ainda mais especial Colocamos A cara dos fãs No clipe Ou melhor Na pano O sucesso Do desafio Surpreendeu Em menos de 10 dias Aumentamos o alcance Da banda 500% E tivemos 30 vezes Mais pessoas Falando sobre ela Nas redes sociais Sem falar O aumento Na base de fãs Através dos amigos Dos amigos Dos amigos E conheceram O Peixoto Machado Graças a ação Tudo isso Sem nenhum investimento Em winter Apenas na criatividade E cooperação Uma ação colaborativa Onde os fãs são parte Importante do conteúdo E também da divulgação Fica a dica Só Então assim Na boa É algo muito simples Você parar e pensar O que a gente teve que fazer Como a gente não conhecia A audiência Do Peixoto Machado Não sabia O quão engajada Ela era Como ela estava Posicionada Naquele Zoom 495 A ideia foi fazer Uma ação Que a gente pudesse Pedir deles Algo muito simples Do dia a dia Deles Nas redes sociais A banda já tinha Quando o Machado Veio conversar comigo Eles já tinham Muita coisa bacana Eles já tinham Making of Das músicas Eles já tinham O disco todo Que estava do caralho Então pô Como é que a gente vai distribuir Isso Fazer um pré-lançamento Para os fãs Então a ideia Foi exatamente isso Pô Vamos soltar esse material No Facebook É Numa espécie de gincana Que a medida Que as pessoas Fossem compartilhando Aquele conteúdo A gente soltava mais Soltava mais Soltava mais E foi um puta sucesso Uma coisa muito simples E que foi muito legal E teve um resultado Super bacana E a gente entra Alguns conselhos Para vocês Seguirem em frente É Como a gente falou A gente não quer ficar Cagando regra Aqui nessa Apresentaçãozinha Mas É importante isso Acho que eu ouvi isso De formas diferentes Na maioria das palestras Que eu escutei aqui Na Campus Party Até agora Que é Põe lá Faça Não espera ficar Maravilhoso A internet Hoje tem ferramentas Para você Aperfeiçoando a coisa Até quando Quando está online Eu falo Como compositor Eu tenho lá Meu SoundCloud E eu fico louco Tem umas ferramentas Que eu posso colocar A música aberta Em canais E eu posso pedir Para as pessoas Me ajudarem a mixar A tocar um solo de guitarra Alguma coisa Posso trocar Então acho que é É muito importante É lógico que não é o caso Do bullying Mas É importante Fazer Sabe Põe na rua Põe na rua Vou pôr uma aqui Vai Negócio é esse É fazer Botar E aproveitar A oportunidade É você aproveitar O momento Soltar aquilo E se você ficar Demorando muito Caprichando demais Aceitando muito Você perde o timing E aquilo perdeu A internet é muito rápida Vai lá Vai lá Eu não sei se vai dar para ouvir Acho que vai Bota aí What? Dá a contínua Sempre diga sim Olha os meus podcasts Dá para ouvir aí? Eu fiz uma versão Jamaiquina No GarageBand Do Hobbit Gravei tudo No GarageBand Tá meio grave Essas caixas Eu joguei isso No meu canal Do SoundCloud E foi ótimo Muita gente Me adicionando E trocando ideia No dia seguinte Eu até pensei Puta Talvez Não devia ter feito isso Mas Eu queria ter voz Mas já não Mas É o máximo Mais grave Que eu consegui chegar Foi isso Cara E é oportunidade Aí você vê que a galera Curtiu O pessoal gostou disso Você pode seguir em frente Eu já estou botando uma pilha no Machado Para ele fazer um álbum Só de versões jamaicanas De músicas da Terra Média Ia ser um puta sucesso Ó Enche o saco dele no Twitter Vai fazer um kickstarter Músicas de escada Terra Média Ia ser do caralho Da hora The dub side of the middle world Gostei Show E aí uma coisa que o Machado Veio falar Quando a gente foi bolar Essa apresentação Ele usou muito essa frase Que era Frequência Consistência E qual era a outra Persistência Porque você cria Uma relação De Quando você é conhecido Por uma linguagem As pessoas vão entender Aquilo que você faz E vão começar A te dar credibilidade E confiança Para você seguir em frente Então Eu sempre tive Como meu grande parceiro Em qualquer plano O plano F De fudeu Tá E eu acho que vocês tem que pensar nisso Para não ser Não ficar engessado Por ideias megalomaníacas É muito importante você saber Olhar para aquela sua ideia Do caralho E dizer Puta Ela é foda Ela tal Não sei o que lá Beleza Mas o que eu preciso Nossa Eu preciso de tantos mil reais Eu preciso de uma plataforma assim Eu preciso disso E vai ser a coisa mais incrível do mundo Tá Mas como é que você faz isso sozinho Tipo Fudeu Foi plano A B C Ninguém botou dinheiro Ninguém entrou nessa com você Como é que você enxuga isso E faz acontecer Tá Eu tenho esses dois casos Que eu não vou me delongar muito Mas se vocês quiserem procurar na internet Também tem lá Que é o clipe de O Tempo E o clipe de Dois Sorrisos Do Móveis Um a gente fez ao vivo Com a interação da galera Via Twitter No dia do grafite E o outro Foram serenatas No dia dos namorados Via Skype Foram projetos Que aconteceram Dentro de seis meses E foi muito engraçado A diferença que existe entre eles Que por exemplo A gente levou uns Seis a oito meses Para conseguir fazer o clipe De O Tempo E eu levei duas semanas Para conseguir fazer o clipe De Cupidos E levantar a grana Para fazer ele Porque quando a gente fez Aquele primeiro Era muito vanguarda Era uma ideia muito estranha Eu chegava para as pessoas E dizia Ah, sabe o que é o clipe? É um clipe surpresa Na verdade vai ser Uma transmissão ao vivo No dia do grafite As pessoas vão assistir Um grupo de grafiteiros Grafitando Fazendo um painel Junto com a banda E se você tweetasse A tag X Que era Tempo Real A Móveis MTV Os caras iam escrever O seu nome no painel Pô, do caralho Legal Mas e o clipe? Na verdade Atrás desse vidro A banda está fazendo Uma coreografia Em câmera lenta Muito lenta E depois de uns Quarenta minutos A gente vai acelerar Esse vídeo E vai entrar no sink Da música E você vai descobrir Que aquilo já era o clipe Já estava lá Diante dos seus olhos Nossa, as pessoas Leavam a minha cara E falavam E vai dar certo? Vai, me dá dinheiro Me dá dinheiro É só 200 mil Mas vai ter público Vai, vai Cara, era muito estranho Eu concordo que era muito estranho Então A gente fez um vídeo ainda Explicando em japonês Era mais estranho ainda E eu achei que ia dar certo Mas enfim O que a gente resolveu? Dane-se Plano F de fudeu O que a gente precisa Para fazer esse negócio? Já E a gente só precisava De um vidro Nossos amigos grafiteiros Uma câmera Conectada com a internet Que podia ser o celular E acabou Falou Cara, acabou Vamos fazer isso logo Então assim Claro Teve um puta trabalho Com a banda De ensaiar A gente ficou semanas Ensaiando a música Cinco vezes mais lenta Fazendo a coreografia É claro que ninguém ali Era bailarino Foi muito trampo Muito mesmo Mas não foi dinheiro Entendeu? Foi trampo meu Com a banda A gente investiu junto E fez a parada junto Foi trabalho laboral E cabeçal Sabe? Isso qualquer um aqui Pode tentar e fazer Tá? Eu acho que vale a pena Vocês procurarem esse make-off Que vocês vão ver Essa história Três, quatro meses depois O Mauvis veio falar comigo Que ele ia lançar Uma próxima música No Dia dos Namorados A gente falou Ah, vamos fazer uma serenata Vai ser legal pra caramba Os fãs Vão se cadastrar no site Dizem qual é o Skype Da namorada Ou do namorado No Dia dos Namorados A gente vai tocar A música pra eles E aí a gente pega As serenatas mais legais E monta o clipe oficial Da música Pô, lindo Vamos fazer? Vamos Aí, cara Como a gente já tinha Um histórico de sucesso Do clipe do tempo Que tipo Parecia uma coisa maluca Mas cara Teve, sei lá Foi trending topic Teve três milhões De impactos no Twitter A gente foi indicado A melhor clipe do ano No VMB Pô, foi fudido A consequência de uma coisa Que a gente acreditou e fez Que ninguém entendeu Mas quando tava pronta Tava fácil de entender E aí quando a gente foi pedir dinheiro Depois daqui Foi muito fácil E a Hot Pocket A gente viu como uma puta oportunidade Que eles estavam lançando A fanpage deles E aí a gente precisava de um canal Pra eles se inscreverem Foi lá Então os caras A gente conseguiu levantar grana Em duas semanas Fizemos o projeto Foi um sucesso enorme É um dos projetos Que eu mais tenho carinho Por ver o reconhecimento do público E ver que as pessoas Se viram naquilo E tem uma puta emoção E o plano F de fudeu dele Era porque assim Ele tinha data Era dia 12 de junho Não podia esperar Não podia ser dia 13 Não podia ser depois E na real Ele não precisava de grandes coisas Ele precisava também De um estúdio A banda E um laptop Com um webcam Ligado na internet Acabou, cara Com isso a gente conseguia fazer Não ia ser tão lindo Não ia ser tão foda A fotografia não ia ser perfeita Mas a ideia ia acontecer O âmago da ideia Estava ali E isso é uma coisa Muito difícil Que eu custei muito Aprender E eu acho que é exercício Vocês fazerem isso Olharem pras ideias de vocês E pensarem Tá, como eu torno ela Mais independente Como é que ela só depende de mim Sacou? E fazer acontecer Temos um outro exemplo também É, eu acho que não vai rolar O vídeo, né? Mas É, não vai rolar Mas tudo bem Você também Vocês podem Procurar esse clipe No YouTube É do Peixoto e Machado A música chama Da Inven E Infelizmente Nessa época Ainda não estava trabalhando Com o Steve Mas O princípio Foi o mesmo A gente A gente fez um clipe Que foi um retalho De imagens Que a gente ia pedindo Para as pessoas Amigos, no caso Mandar pra gente Imagens de férias Então virou um grande Um grande costureba De imagens aleatórias Ah é? Tá rolando? E... Assim Orçamento Zero, né? Não, mentira Eu e o Peixoto A gente foi na 25 de Março Naquela lojinha De quinquilharia E acho que a gente gastou 200 reais 200 ou 300 Eu não lembro Que a gente Não vai rolar Depois vocês procuram Comprou um monte de peixe Um monte de coisinha colorida E a gente Pulava na piscina E fazia umas imagens Aquáticas E... Enfim E também é um Um bom exemplo De baixo custo E... E colaboração Que é o que Acho que É o Futuris, né? Pra resumir Essa baluquice toda Que a gente falou Então, três conselhos De princípios Então Dos grandes mestres jamaicanos Seja independente Conheça o seu público E preencha os gaps Fragou? Cara, acha aqui Vamos botar A gente pode Tá, vai falando É, eu acho que A gente chegou no fim Da nossa palestra Que a gente preparou pra vocês Espero que vocês tenham gostado E... Pô, se alguém tiver uma pergunta Pergunta pra ele Que eu vou tentar achar Ah, a gente vai botar Pra rolar o videozinho Aqui no BG Pra vocês curtirem E se vocês tiverem perguntas A gente pode responder E tals Alguma? Você? Ah, você pode dar um help? Nha! Ah, tá no YouTube? Você não tem... Cadê o... Internet super poderosa? Tanta eletrônica? Ah, eu tenho a MP3 Boa noite Steve Boa noite Boa noite Tudo bem? Tudo bem? Conheço a banda do Peixoto e Machado E... Ih, já ganhou um CD Opa, pode mandar para mim Eu gosto, eu gosto E eu acabei Um dos exemplos Eu sou prova Que eu vi Um pedacinho do clipe Na MTV Eu achei bacana Que tinha um lance Meio vintage Tinha um filtro Assim, eu pensei Porra, que bacana O filtro Quero ver E eu acabei Conhecendo a banda Por isso daí Achei bem bacana Muito boa a música Inclusive Legal, que massa Obrigado Eu acho que Então, isso foi exatamente O reflexo do que a gente Estava falando aqui Que Não gastamos Dinheiro com a parada Mas Demos uma Estangrada no vídeo Isso Porque eu trabalho com motion Para mim foi fácil Eu peguei o after E fiz isso E aí Saiu num portal De design Que é o ideia fixa E a partir daí A coisa foi Time bacana Obrigado O Julio Você trabalhou no coletivo E tal Na época do coletivo Ah, ele tá aí, né? Ele tá aqui Daí ele falou que você trabalhava Eu falei assim Ah, certeza que tem o dedo ali No meio da edição Legal E eu queria perguntar o seguinte Hoje em dia É complicado Um músico independente Divulgar o seu trabalho Vocês acham que o futuro Vai ser isso daí Engajamento das pessoas Quanto mais engajamento Teoricamente Mais sucesso Vai ter a banda E Se Essas ferramentas Estão aí Pra ficar Soundcloud E essas coisas Assim do tipo Porque eu conheço Um pessoal Que faz vídeo no YouTube Um guitarrista E ele tá procurando A melhor forma De divulgar o trabalho dele Então o que ele fez? Ele criava vídeo-aulas Ele falou assim Ó, vou lançar um CD E vou lançar uma música Por mês E dependendo do valor Que você contribui Tipo Aquele site Que você passou E dependendo do valor Ó, eu falei assim Ó Eu vou jogar Backtrack pra você Eu vou jogar uma vídeo-aula Exclusiva pra você E assim por diante Se é o futuro Isso é o engajamento Das pessoas Pro sucesso da banda E o nicho Específico Não vai ser tipo Luan Santana E o caralho Quantos anos ele tem? Ele? É Eu acho Deve ter por volta Acho que 40 anos Ah é? 40 anos Caramba Legal Isso que eu acho raro Assim Eu tô com 30 e pouquinho E assim Vejo Muito colega músico Que não entra na cabeça deles Ainda Essa ideia Acho que você pega a molecada Hoje Eles estão sempre fuçando Todas as pessoas Ferramentas E já tá nesse Nesse esquema Que eu acho Que respondendo a sua pergunta Acho que Tá aí pra ficar mesmo É impossível Hoje em dia Você pensar Em começar A fazer um som E não Não disponibilizar De graça Pelo menos Alguma música Porque senão Você não vai ser ninguém Tem um mar aí De gente boa Fazendo isso Óbvio que não é O raciocínio De quem já tá aí Pô Não sei Eu nunca ouvi falar Do Roberto Carlos Colocando uma música Eu não sei Mas De graça Assim Sabe Ter esse pensamento Então acho que até Toda essa galera É Amadurecer Ou não sei se vai Na verdade Acho que mais vai vindo Essa galera nova E Entendendo que Tem que ter Eu mesmo tô Agora vou Fazer um disco meu E com certeza Vou colocar Tudo Vou disponibilizar Amanda Palmer Faz uma coisa legal No SoundCloud Dela Que acho que é O formato Que agora Pra mim Na minha cabeça É o ideal Que você põe lá 4 ou 5 músicas Pra streaming Mais 4 ou 5 músicas De graça E mais 4 ou 5 Quer dizer E todas Pague quando quiser Sabe Talvez A gente tava conversando Ainda pouco Antes de subir aqui Que na verdade A banda Ela tá deixando De ser simplesmente O produtor de conteúdo Pra se tornar uma mídia Se você parar pra pensar Se você tem um canal Que você atrai audiência Por exemplo É isso aqui A gente tem um canal A gente tá atraindo audiência A gente tá O Campus Paris Tá oferecendo conteúdo Que são pessoas falando pra vocês A redor tem um bando de marcas aqui Então Esse momento de conteúdo Se tornou mídia Então se você tem Por exemplo O caso da Amanda Palmer Que ela tem uma plataforma Onde tem músicas gratuitas Ela não está ganhando dinheiro Com uma música Ela tá atraindo pessoas lá Criando uma audiência Qualificando essa audiência Pra uma marca olhar e falar Opa Quando eu quiser falar Com um público assim Assim assado Eu vou anunciar na página Da Amanda Palmer Eu vou patrocinar Alguma coisa da Amanda Palmer Entendeu Então é a forma de você Começar a pensar Que o business Não tá em vender música Acho que é você Realmente pensar Como você agrega pessoas Em torno desse gosto Eu acho até Mais fácil você pensar Como a mídia vai se adequar Em termos de Daquela coisa do artista Receber o dinheiro Direto do público Como Sempre Aconteceu De você comprar O cara comprar teu CD Essa coisa Que acho que Ainda é um mistério Mas Eu penso Que se você gosta Do artista Cara Você vai Financiá-lo Você vai dar uma ajuda Você fala É óbvio Sem dinheiro A pessoa não vai Não vai conseguir Ficar fazendo música Para você Então Eu acho que É uma É uma forma De As ferramentas Vão ter que se adequar Mais perguntas? Opa Vocês falaram Dos haters Das opiniões Mas vocês falaram Também que você tem Que ouvir o público Tem que saber Que o seu público Quer Se ele gostou Ou não Mas em contrapartida Tem os haters Como é que a gente Vai diferenciar Uma opinião Sincera Para um Hater maluco Desse E parecido Também Uma outra Pergunta parecida Que Queria que vocês Falassem Uma banda Que está começando Normalmente Tu começa Mostrando para a família Mostrando para os amigos Ouve aí a minha música E tal E aí os amigos Vão ter uma opinião Meia mentirosa Oh brother Pode crer Vai lá E tal E aí eu queria Uma dica Assim Para onde eu vou achar O meu nicho Digamos Eu acho assim Boa pergunta Você tem que Quando eu falo de haters Eu falo de haters Mesmo Que é aquela crítica Que não vai te levar Não vai levar a lugar nenhum É óbvio Acho que a mágica Da internet De você colaborar De você abrir Os seus arquivos E jogar a sua arte lá É esse feedback Eu acho que É lógico Você sempre vai ter Opinião mais sincera Na rede Do que da sua mãe Do seu amigo Eu estou ligado Isso é foda Todo mundo Sempre tem Um bagulho da hora Para falar também Seus amigos Você põe o som lá Oh da hora Esse som Você canta bem Até parece profissional Ok Mas Acho que O que eu estava falando Mais aqui Era mais esses haters Gratuitos Ah isso é uma merda Isso é uma bosta Então Mas por que O lance De você encontrar um lugar Eu estava lendo esses dias Acho que foi um livro Falando até sobre business E negócio E o cara deu uma dica Que se aplica a música também Ele falou assim Se você ver De repente Uma revista especializada Falando sobre um estilo De música X Um jornalista Fez uma matéria Sobre uma banda tal E essa banda Tem a ver com a tua O estilo é parecido Vê quem é esse cara Manda teu som para ele De repente se ele gostou Ele falou bem De repente ele pode gostar Do seu som também Então mapeia esses blogs Esses canais De sons semelhantes aos teus Você não vai chegar E entrar no fanpage Do Luan Santana E botar teu som lá E achar que a galera Vai curtir Então assim Encontra quem são seus pares E vai colando junto E vai mandando junto Com essa galera Porque enquanto você ficar Na esfera só dos brother família Sempre vai ser do caralho Eu fico pensando hoje em dia Isso Quem foi o cara Que disse para o suplo Que ele era massa E incentivou ele Falar cara Eu vou continuar com isso Tipo Alguém tinha que ter Dada real Para o cara No geral Eu acho que a experiência Da internet É super positiva Eu acho que sempre Vai ter mais pessoas Agregando Falando coisa boa Do que Do que falando Merda aleatória Do seu trabalho Next Eu acho que É um Quando tem muita gente Falando merda aleatória É bom É um índice bom Porque quer dizer Que seu trabalho Está tendo Exposição O suficiente Para Boa Quem mais vai perguntar aí Ah tem ali também Tem ali Boa noite Boa noite Eu tenho uma dúvida técnica Sobre música Que você coloca na internet É se eu faço uma música E faço a parte do violão dela E gravo com o garage band Como não é viável para mim Pagar um estúdio Alguém que faça uma bateria Um baixo para mim Eu posso pegar aqueles loopings Do garage band De bateria por exemplo Pôr na música E pôr ela na internet Bom Parabéns A sua dúvida É a dúvida da internet A internet tem a mesma dúvida Que você Eu acho que Varia muito É lógico Você tem Os direitos do garage band Você tem Creative Commons E um monte de tipo De direitos diferentes Que é encarado diferente Em todos os países E encarado diferente também As plataformas Por exemplo O Soundcloud É diferente do MySpace É diferente de Eu não sei Eu não sou muito bom Com essas coisas Eu sei que Loop Tem uma questão Que Eu não sei se é a quantidade Ou se tiver Alterado Você Não encontra muito problema Mas teoricamente Se você comprou O garage band Você comprou Tudo o que está lá É seu Se você baixou pirata É Do Hobbit Eu comprei Do Hobbit Eu Era um tique Que eu fiz Você estava aí Você ouviu? O Rasta Hobbit Eu Era um timbre do garage band Mas eu comprei As baterias de SCAR Que não tinham Eu comprei De um jamaicano Que vende E ele vende lá No site dele Os loops Para que ele vende Você não vou usar Lógico que eu vou usar Mas é Putz Eu não entendo muito bem E acho que a gente ainda A internet está Respondeu? É Mas a grande crise da internet É essa Para tudo Inclusive Vídeo Sons Vozes Mas não tenha medo não Acho que Põe aí Boa noite Boa noite É o seguinte Na internet Tem muito daquele negócio Quando você vai pedir Para as pessoas Se engajarem Tentar fazer isso Muitas vezes Você chega E você percebe Que o seu público Não é de se engajar Nas coisas Eu sou da área De mídias sociais De agência Então Eu tive um cliente Que o público dele Não se engajava De jeito nenhum Você podia Implorar Jogar Pedir Para tirar foto Qualquer coisa Que você fizesse Você não tinha resposta Mas você via Os acessos subindo Sabe E É uma coisa muito curiosa E eu não cheguei A nenhuma conclusão De Como lidar Com esse tipo de público Sabe Se Se você já passou por isso Se vocês já tiveram Alguma Alguma coisa Desse Alguma experiência Assim Se vocês Conseguiram contornar isso É interessante Porque por exemplo Até nessa própria transição Quando eu comecei a fazer Por exemplo Os clipes do Móveis As pessoas olhavam E falavam Nossa Puto engajamento Que do caralho Nossa Todo mundo foi lá Fez, aconteceu E todo mundo me perguntava isso Pô, mas é possível fazer isso Com uma banda Que ainda não tem Um público tão consolidado Então quando o Peixoto e Machado Veio com o desafio Foi exatamente isso Esse desafio Que vocês viram O Casey Na verdade foi um estudo disso Porque na verdade Aquilo já não era o projeto Aquilo era um pré-projeto Porque a gente tinha Grandes ideias De fazer umas coisas Mais pra frente A gente quer fazer Outros projetos E a gente precisava Ter esse feedback Antes Então o que a gente fez Foi até o que eu mostrei Antes A pirâmide É você saber que Cara, vamos experimentar isso Devagarzinho Não chega logo Espanando Pedindo pra nego Manda foto Que você vai falhar Entendeu assim Vamos devagar O que as pessoas se comportam Se o público Tá crescendo lá É analisar Vocês estão comprando mídia Vocês estão investindo nisso Não Então as pessoas Têm interesse Então é muito diferente Quando um anunciante Ele tá pagando mídia Tá enchendo de gente lá Ok, são pessoas Que tão chegando lá É o que a minha amiga Gabi Honeycutt fala De tipo Engajamento vazio Você tem gente Entrando lá pra nada Só que assim Não tem nada pra mostrar Agora se elas estão Indo espontaneamente É porque realmente Tem um interesse E de pouquinho Você tem que descobrir O que elas estão Interessadas ali dentro E soltando essas pílulas E vendo como elas reagem Se você for muito Com sede ao pote Não vai rolar Não quer dizer que ninguém Vai fazer Sempre vai ter um ou dois malucos Mas você não pode realmente Trabalhar isso com consistência Mas a ideia é bem essa Vai experimentando E leva a sério Os três gatos pingados Que Se tem três caras fazendo Meu, show Então começa a pilar essa galera Pra eles poderem chamar mais pessoas E a coisa acontecer Mas é muito disso Tenta entender Como elas estão se comportando lá O que que tá fazendo Eles irem pra lá E começa a brincar com isso Devagarzinho, cara Você vai chamando É bem possível, tá Gente, a gente vai ter que acabar agora Mas A gente tá aqui Se vocês quiserem fazer pergunta A gente vai responder bem aqui Só que sem microfone Obrigado Obrigado Gente, valeu Obrigado mesmo Foi bem legal Obrigado 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 Obrigado